O material que nós vamos utilizar para fazer a flor é a linha Alize, da Joca Novelos. Ela tem a TES 295, 100% algodão mercerizado, o novelo de 120 gramas vem com 400 metros de comprimento, a agulha recomendada é a 1,75. Essa cor é a azul celeste, o número é 0176050. Como o meu ponto é um pouco apertado, eu vou estar utilizando uma agulha 2 milímetros, tesoura, para arrematar agulha de tapeceiro, pérola e quem desejar poderá utilizar miçangas em volta da pérola. Iniciei com 4 correntes e vou fechar o círculo na primeira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente, duas, e aqui dentro desse círculo de 4 correntinhas, eu vou estar fazendo no total 16 pontos altos. Essas duas primeiras correntinhas eu não conto como ponto alto. Um ponto alto, dois, três, complete a carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz os 16 pontos altos. Agora, eu vou estar introduzindo a agulha no primeiro ponto alto que nós fizermos. Eu não introduzo aqui nas correntinhas, nas duas correntinhas iniciais. Lá no primeiro. E aí, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Uma correntinha para subir. Aqui no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntes. Pulo um ponto de base e no próximo, eu faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um arquinho de duas correntinhas. Mais duas correntes. Pulo esse, no próximo, um ponto baixo. Então, aqui eu tô com dois arquinhos de duas correntes. Complete essa volta fazendo um total de oito arcos. Cheguei aqui no último arquinho, fiz duas correntinhas. Eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo que eu fiz nessa carreira. E vou fechar com ponto baixíssimo. Dentro dos arquinhos, agora nós vamos fazer as pétalas. Vamos fazer um ponto baixo, um meio ponto alto e três pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, meio ponto alto. E um ponto baixo. Agora, eu vou pra próxima pétala, no próximo arquinho de correntes. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Três pontos altos. Três pontos altos. Meio ponto alto. Três pontos altos. Três pontos altos. E um ponto baixo. Complete a volta. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Eu fiz oito pétalas. Eu vou estar introduzindo a agulha aqui, ó, no início. Na primeira pétala. Antes do ponto baixo. Eu puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu preciso levar esse fio pra parte de trás pra fazer a próxima camada de pétalas. Eu introduzo ele aqui, ó, no primeiro, aqui. Aliás, na última pétala, tá? Puxo o fio e levo pra parte de trás. Agora, eu vou estar fazendo quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Agora, aqui, ó, no próximo, eu vou pegar por baixo da primeira pétala. Passando por esse ponto baixo aqui. Introduzindo a agulha na segunda pétala. E vou estar fazendo um ponto baixíssimo. Quatro correntinhas. E, novamente, passo pela frente, passo pela frente do ponto baixo, introduzo a agulha aqui. E vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Complete a volta. Cheguei aqui ao final. Fiz quatro correntinhas. E vou fazer da mesma forma. Vou passar pela frente. Cuidado pra não pegar as correntinhas que já foram feitas no início. E vou fazer um ponto baixo. Agora, vamos iniciar a camada de pétalas. Dentro das correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo. Meio ponto alto. E quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Complete a volta fazendo dessa mesma maneira. Cheguei aqui ao final dessa segunda carreira de pétalas. Completei as oito pétalas. Vou estar fechando esta carreira com ponto baixíssimo. Novamente, como fizemos na carreira anterior. Vou passar a agulha aqui. Vou pegar o fio. E vou levar pra parte de trás. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, passando pela frente. Pegando por trás. E fazendo um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente. Pela frente da pétala. Dessa pétala. Passando aqui. Pela próxima pétala. E puxando pra parte de trás. Mais um ponto baixo. Então, aqui. Eu estou iniciando a minha próxima carreira de pétalas. Com cinco correntinhas. Complete a volta até o final. Cheguei aqui no final. Fiz cinco correntinhas. E pra terminar a carreira. Aqui já tem as minhas primeiras correntinhas. Eu vou estar introduzindo a agulha aqui pela frente. Passando. Tomando cuidado pra não pegar as primeiras correntinhas. E vou fazer um ponto baixo. Agora, dentro das correntinhas, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Meio ponto alto. E cinco pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Na próxima. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Cinco pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Complete a carreira. Cheguei aqui ao final dessa carreira. Completei a última pétala. Agora, eu vou estar introduzindo a agulha aqui no início. Antes do primeiro ponto alto que eu fiz desta carreira. E vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente. Eu passo a agulha aqui, introduzo a agulha aqui, puxo e vou levar esse fio pra parte de trás. Vou fazer agora seis correntes. Vou passar pela frente dessa pétala e vou fazer um ponto baixo. Seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou fazer um ponto baixo. Complete a carreira. Cheguei aqui ao final. Fiz as seis correntes. Vou introduzir aqui pela frente, pegar na parte de trás e fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos iniciar a nossa última camada de pétalas. dentro do arquinho, um ponto baixo, um meio ponto alto, quatro pontos altos. Duas correntes e, novamente, quatro pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Essa última camada, ela vai ficar assim. Mais uma. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Quatro pontos altos. Duas correntes, quatro pontos altos. Meio ponto alto e um ponto baixo. Então, agora você vai completar as outras pétalas dessa mesma maneira. Cheguei aqui ao final, já completei essa última pétala. Pra terminar, eu vou estar introduzindo a agulha aqui no início da primeira pétala. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. E a nossa flor está pronta. Agora, aqui para arrematar, eu já passei o fio na agulha. Eu vou levar esse fio pra parte de trás. Agora, aqui, nessa partezinha, eu vou estar passando o fio. Então, pelas pétalas, pelos pontos, pegando somente os pontos aqui da parte de trás, vá passando a agulha. E escondendo o fio. Repare que eu só estou pegando os fios aqui da parte de trás, tá? Eu não quero que a minha agulha, que meu arremate, apareça aqui na pétala na frente. Chegando aqui ao meio... Eu vou fazer um nozinho aqui. Você pode simplesmente só passar ou... Se você quiser reforçar um pouquinho, faça um nozinho. Mais em uma pétala. Então... Cheguei aqui ao meio, eu posso estar fazendo outro nozinho. E vou levar esse fio aqui pelo meio. Sem puxar, tá? Não vou fazer isso aqui, não. Agora, cheguei aqui. É só estar cortando o fio. E essa parte está pronta. Eu deixo um fio no início e no final sempre um pouco maior, porque com esse próprio fio aqui, que eu já introduzi na agulha do início da flor, eu vou estar passando a pérola. Então, eu vou estar passando por alguns pontinhos, pegando eles somente aqui na parte de trás. Não vai aparecer aqui. Agora que eu vou introduzir a agulha, vou levar a agulha pra frente da flor. E levando aqui pro outro lado, introduz a agulha e levo esse fio pra parte de trás. Dei uma ajeitada aqui na minha pérola, puxo bem e agora eu vou esconder o fio e prender. Então, eu vou passar pelo fio novamente, que eu já passei. E vou levando. Quem desejar, pode fazer também um nozinho. Arremate feito, vou cortar. Aqui você ainda pode dar um pinguinho de cola, cola pano, pra que não solte. Fica a seu critério. Terminei a flor. Quem desejar, pode pegar uma linha de costura e estar passando aqui em volta da pérola as miçangas. E vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo. É um teste na realidade. Essa flor aqui, eu já fiz um passo a passo no meu blog. Espero que vocês gostem.